Salve galera, cês tão de boa? Eu vi que vocês curtiram muito o vídeo de playlist de hardtrap, então, como eu disse naquele vídeo, ele teria uma continuação, e essa continuação finalmente saiu. Mas antes de irmos pro vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa notificações, me segue nas redes sociais que tá aqui na descrição, manda um oi, manda um salve, não tem problema, só me segue lá, falou? E é isso aí, muito obrigado, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começamos essa lista com um artista chamado Lala, isso mesmo, mano. Eu só encontrei uma música dele, que é essa da lista, que foi a que eu conheci ele, e essa música se chama Love Seek, ouve só aí. Continuando, nós temos o Jay-Z e o Young Bans com a música Shenyanigans. O sample dela é um sample do desenho do Bob Esponja, mas apesar dos rappers cantarem meio gritando, tá ligado, fazendo scream, o beat é meio normal. Ele é pesado, mas não é tanto assim quanto os outros, tá ligado, quanto outros artistas. Mas essa música é muito top. Mais uma vez vamos falar do Project, só que dessa vez com a música Burn All Your Lames, que é muito pesada, velho, olha só. Temos agora um trapper recente, que está estourando muito, e isso foi a partir do começo de 2019. Eu estou falando do Gilmex, com sua música Trapped, que apesar de ser igual a segunda música dessa lista, o beat ser meio normal, só que meio pesado, tá ligado? Mas o rapper em si tem um flow gritante, tá ligado? Usando scream. Muita gente não curtiu o Gilmex, mas eu curti ele pra caramba. Terminando essa lista, temos aí o Skalord de novo também, com a música Pieces of Shit, que saiu no álbum Doom, que também é um álbum épico. Let everyone chase you as you fucking fight. Put your face up, you're nothing to lose. Pieces of shit. Pieces of shit. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativam as notificações. Não se esquece cara, me seguem nas redes sociais que tá aqui na descrição. Pode me mandar um salve lá que não tem problema. E é isso aí, muito obrigado. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Falou. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até o próximo vídeo.